Quais são os investimentos prioritários do Rio de Janeiro para 2024 em TIC? Hoje, como Rio de Janeiro, quem vem acompanhando a transformação digital do Rio de Janeiro, a gente focou muito inicialmente na parte de infraestrutura. Hoje o Rio de Janeiro, graças a Deus, na parte de infraestrutura está muito bem servido com o apoio do nosso governador, o governador Cláudio Castro. Ele incentivou, investiu pesado na área de infraestrutura da tecnologia. Então, hoje a gente tem um data center de primeiro mundo, é um orgulho nosso no Rio de Janeiro ter o data center que a gente tem. A gente está finalizando, a gente já tem um segundo data center de redundância, mas a gente está melhorando aquela situação. Hoje a nossa grande preocupação é a área de segurança da informação e prestar melhores serviços para o estado de janeiro. Hoje a gente tem um portal integrado de serviços, onde a gente tem mais de 2.600 serviços integrados. Isso aí aumenta a visibilidade, mas também aumenta a preocupação nossa como gestor de ter aquele serviço disponível 24 horas, 7 dias na semana, com segurança, onde não há perda de idade do cidadão. Então, a nossa preocupação na área de segurança é com a LGPD, é com a anonização dos dados. Hoje a principal preocupação do estado do Rio de Janeiro, em termos de tecnologia de informação, é com a segurança cibernética. LGPD é um assunto ainda muito pouco tratado nos estados. O Rio de Janeiro fez uma licitação, está começando a implantar o seu serviço de LGPD. O que a LGPD significará para a TIC, na sua opinião? Eu acho que é importantíssimo. Agora que essa cultura de LGPD está sendo pega, com as atividades que estão sendo feitas, a Agência Nacional de Prestação de Idades está verificando. Então, o processo de verificação em cima dos órgãos, das entidades que controlam os dados do cidadão, está cada vez mais importante. Então, a LGPD, eu acredito que hoje, junto com a parte de segurança de informação, é a maior preocupação de qualquer gestor de dados. Não digo nem na parte de TIC, mas gestor de dados em qualquer órgão público. Então, a gente está muito feliz porque a gente finalizou essa contratação, que foi uma contratação marcante, que vai dar ferramentas para todos os gestores públicos do Estado de Janeiro poderem absorver essa novidade, que, na verdade, a LGPD já está há bastante, relativamente bastante tempo no mercado, tem mais de dois, três anos, mas agora que, efetivamente, está sendo aplicada. Então, essa ferramenta vai disponibilizar aos gestores do Estado de Janeiro poder implementar um software que vai fazer todo esse gerenciamento, fora a parte de consultoria, porque a gente sabe que tem muita gente, hoje, dentro dos órgãos públicos, que tem uma noção muito leve. Como a LGPD é recente, dois, três anos, muita gente não sabe como aplicar. Então, essa parte da consultoria também vai ajudar muito a aplicação das ferramentas para o Estado. Eu acho que o Estado vai ter um ganho gigante. Eu vou falar gigante porque, realmente, acho que vai ser um ganho gigante nessa área de GDP nos próximos dois anos, a partir de 2024, com essa implementação dessas ferramentas. Eu estou muito satisfeito com o que a gente vem fazendo. A lógica é que a gente tem muito trabalho pela frente, porque é um trabalho de conscientização dos gestores para uma atividade nova, muito importante, e também vai trazer segurança para o cidadão, a partir do momento que ele está vendo que os seus dados estão sendo protegidos, que hoje o petróleo, o novo petróleo, é a gestão de dados, é a questão, é a aquisição dos dados do cidadão. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no manuseio desses dados, tem que tratar com muita segurança, com muita responsabilidade. Então, eu acredito que vai ser, essa contratação, essa aquisição de GDP vai ser revolucionária em termos de tratamento de dados no Estado do Rio de Janeiro. E a Proderge que fica responsável por isso? Sim, sim. A Proderge, como eu falei também na nossa apresentação, quem participou, hoje a parte de governança de dados no Estado do Rio de Janeiro é dentro do Proderge, junto com a Secretaria de Estado e Transformação Digital, e a gente está muito preocupado com essa governança de dados, como eu falei, não só na parte de governança dos dados, mas na parte das aquisições, para trazer uma padronização, uma aquisição melhor para o Estado, trazendo economicidade, eu acho que é um grande caminho. Como eu falei, a nossa média de economia nos nossos atos de registro de preço foi cerca de 46%. Então, isso demonstra que isso aí, essa padronização, essa concentração de aquisição, traz economicidade e traz melhor qualidade na aquisição, que é a nossa maior preocupação como gestor público.